Fala, criançada! E aí, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? O que vocês acharam do último vídeo? Que foi aquele vídeo nosso lá respondendo as perguntas de vocês. Quero saber se todas as dúvidas de vocês foram quitadas, foram canceladas. Se existe mais dúvida ainda, pode mandar pra gente, tá bom? Que aí, conforme for passando o tempo, a gente vai estar sempre fazendo um vídeo daquele pra poder responder as perguntas de vocês, tá bom? Bom, antes desse vídeo começar, eu vou estar colocando aqui as atividades e os desenhos de algumas crianças que elas mandaram pra mim fotos, né? Que foi sobre o vídeo Encontro da Aliança. É dois vídeos antes desse aqui que tá sendo postado agora. A gente teve o vídeo de perguntas e respostas. Tivemos o vídeo sobre a quebra da Aliança. E aí, tivemos o vídeo sobre a Aliança. E aí, nesse vídeo Encontro, vocês mandaram pra mim, né? Fotos sobre aquele encontro e tudo mais. A gente também teve umas perguntinhas. Então, agora eu vou deixar aí na tela, passando a atividade de vocês. Se sua atividade apareceu aqui, deixa aqui nos comentários. E se a sua não apareceu, é porque você, infelizmente, não me mandou. Mas quem quiser mandar, ainda pode me mandar, que eu vou estar esperando lá. E fico muito feliz que bastante gente fez. Bastante gente mesmo fez a atividade da Aliança. E vocês fazendo, deu pra ver que vocês entenderam bastante sobre o encontro. E eu fico muito feliz com isso, né? Que é o que a gente mais quer passar aqui. Que vocês possam entender. Então, fiquem aí com os desenhos de vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, né? Que os desenhos de vocês passaram aí na tela. Acho que todo mundo conseguiu ver bem direitinho, né? Os desenhos ficaram lindos. As respostas das atividades ficaram perfeitas. Eu amei tudo. Eu li todas. Eu vi todas. e eu gostei muito, de verdade mesmo, vocês, ó, arrasaram. Então vamos aqui para o nosso encontro de hoje, né? Pegar o nosso livrinho, que é esse livro aqui, laranja. O encontro de hoje é Deus convida a Maria para ser a mãe de Jesus. Vocês conhecem Maria? Uma entre todas foi a escolhida Fuxito Maria, serva pequenina Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, nossa mãe sempre será Nossa mãe sempre será Que vergonha, meu Pai do céu! Acho que todos vocês já ouviram essa música, né? Sobre Maria, eu amo de paixão essa música Tipo, é tudo pra mim, porque essa música é muito maravilhosa Então hoje a gente vai falar sobre o sim de Maria O sim que ela deu pra Deus A gente vai falar sobre isso E eu quero saber de vocês Se Deus chegasse aqui agora pra vocês E falasse Meu filho, vem comigo Larga tudo Não dá tempo de dar tchau pra ninguém Só vem Vem ou não vem? É sim ou não, hein? Não dá nem tempo de pensar Você fala sim ou você fala não O que você diria? Fala aqui pra mim Antes de eu começar a falar aqui melhor, né? Eu acho que nada melhor do que a gente pegar nossa Bíblia Vocês vão estar aí com a Bíblia de vocês aí em casa Pegar nossa Bíblia e ver o que tá escrito aqui Sobre o sim de Maria Que é o lugar mais importante Onde guarda tudo que aconteceu na época de Jesus Então peguem aí a Bíblia de vocês Vocês vão abrir em Lucas Capítulo 1 Versículo do 26 ao 38 Vamos ler junto comigo? Vocês aí de casa Eu aqui da minha casa Então quero todo mundo aí lendo junto comigo, tá bom? Chama a mãe, chama o pai Chama o cachorro, o irmão, o papagaio Chama todo mundo pra poder ler a palavra que tá escrito aqui Então vamos lá O Messias vai chegar No sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Foi a uma virgem Prometida em casamento a um homem chamado José Que era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegre-se cheia de graça O Senhor está com você Ouvindo isso Maria ficou preocupada E perguntava a si mesmo O que a saudação queria dizer O anjo disse Não tenha medo Maria Pois você encontrou a graça diante de Deus Eis que você vai ficar grávida Terá um filho E dará a ele o nome de Jesus Ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor dará a ele O trono de seu pai Davi E ele reinará para sempre Sob os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra Por isso o santo que vai nascer de você Será chamado filho de Deus Olha sua parente Isabel Apesar de sua velhice Ela concebeu um filho Aquela que era considerada estéreo Já faz seis meses que está grávida Para Deus nada é impossível Maria disse Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a sua palavra E o anjo a deixou Então gente Como a gente pôde ouvir Agora nessa leitura Chegou o anjo Anjo Gabriel E chegou na Maria e falou Maria Você vai ser mãe de Jesus E aí a Maria ficou Quê? Eu? Mas eu não vivo com homem nenhum Como que eu vou ser mãe? E de Jesus ainda Fala aqui pra mim anjo Me explica isso E aí o anjo explicou pra ela Que seria um filho Enviado com a força do Altíssimo E por isso que ele se chamaria Filho de Deus Porque era Deus que estava mandando Seu filho Pra que gerasse dentro da barriga de Maria E aí como eu disse né Maria aceitou Maria disse o seu sim pra Deus Mas só que vocês acham Que Deus escolheu a sim Sem mais nem menos? Tipo Ah eu vou escolher Aquela dali E pronto Acho que não foi bem assim né Que que vocês acham Que Maria tinha tão assim Pra Deus escolher ela Pra poder gerar Jesus Conta aqui pra mim Que que vocês acham Maria gente Ela era trabalhadora Bondosa Humilde Seguia a aliança Mostrei aí no começo do vídeo Uns desenhos feitos por vocês Sobre a aliança Então vocês já sabem O que que é essa aliança E por ela conhecendo a aliança Sabendo a aliança Que ela tinha que ter com Deus Todo propósito Ela seguia todos os mandamentos Não fazia coisas erradas Tava sempre ali Orando Servindo a Deus Acreditando E então Ela foi escolhida Deus mandou o anjo E o anjo foi lá falar com ela E graças ao sim De Maria O sim que ela deu Ela gerou Jesus Teve a gestação Ele nasceu E aí ela ajudou ele a caminhar A falar Foi seguindo todo o crescimento de Jesus Vocês aí já devem ter se perguntado Por que que Maria tem tantos nomes É Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida É um monte que tem Por várias regiões Cada lugar que você for Pode ter certeza Que você vai conhecer uma Que você ainda não tinha conhecido Porque São várias regiões Que tem culturas diferentes E veneram ela Cada um com um nome Só que na verdade Maria é uma só Tá gente Não existe várias Marias Maria é uma só E ela é nossa intercessora Junto com Jesus Tem diversos nomes aí Espalhados por várias regiões Mas como eu disse É por conta de cultura De região E aí acaba que Vai tendo vários nomes Só que Maria Ela é uma só Agora que eu falei aqui com vocês Sobre quem é Maria Por que que ela foi escolhida Falei sobre o sim dela Perguntei se vocês diriam sim pra Deus Sobre qualquer coisa Que ele falasse Vou querer saber Lemos a passagem na Bíblia Que fala sobre esse chamado E essa aceitação de Maria Que na hora assim Ela ficou meio sem entender Mas que não pensou duas vezes Em aceitar Em dar o seu sim Então essa é a reflexão Que eu deixo pra vocês hoje E o sim de vocês? Como que tá? Como que tá esse sim aí Dentro do coraçãozinho de vocês? Essa é uma pergunta Que eu deixo pra vocês Refletirem aí Em um momento de oração Que vocês terem Em algum momento Que esteja só você e Deus Se pergunta Como tá o meu sim? Como tá o meu sim a Deus? Será que eu tô igual Maria? Será que eu estou tendo atitudes Igual Maria teve? Como que tá esse meu sim? Então eu quero que vocês Reflitam sobre isso E antes de acabar esse vídeo Quero rezar uma Ave Maria Junto com vocês Faz tempo que a gente Não tem esse nosso Momentinho de oração, né? Faz tempo que a gente Não tá em sala Não faz a nossa roda de oração Então eu aqui da minha casa Vocês aí da de vocês Vamos junto rezar uma Ave Maria Por esse encontro Que foi sobre Maria Então acho que encerrar ele Com uma Ave Maria Vai fechar com chave de ouro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Maria cubra Todos vocês Com o manto sagrado dela Que é muito poderoso Esse manto Que vocês tenham gostado Do encontro de hoje Tenham entendido Se questionem aí Sobre o sim de vocês Como que tá esse sim Se ele tá mais pro não Do que pro sim Se ele tá mais ou menos Se ele tá 100% sim E se questionem É muito bom a gente se auto-questionar Então fica aqui O meu abraço De longe aqui Né Meu abraço O meu beijo pra vocês No coração Até o próximo vídeo De encontro Tô morrendo de saudade De muita 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 Quero que tudo isso passe logo Pra gente poder se ver E sim Todo vídeo Eu vou falar isso Que eu tô com saudade Porque eu tô mesmo E Mais um beijo pra vocês Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente